E agora chegou aquela hora de você embarcar no ônibus mais querido e animado do planeta. É ele, o ônibus... ...do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta. Muito bem, vamos ver então quem quer entrar no nosso ônibus do Alerta. Atenção, Robinho, homem do TTT, tênis vermelho, muito bem. Vamos ver quem tá conosco aqui, quem mandou fotos pra entrar agora no nosso ônibus do Alerta. A Rejane também, essa loura bonitona, vai entrar comigo no ônibus do Alerta, bem-vindo, Rejane. O Célio Leopoldo também, com essa barba bonitona, vai também no nosso ônibus do Alerta, bem-vindo, Leopoldo. A Vânia lá de São Miguel dos Campos, abraça a todos aí, os miguelenses também assistindo o nosso fenômeno. Valderejo do Feitosa também vai nessa viagem gostosa. O Miguel aí, Miguel Enoque, muito bem, Miguel Enoque. Maria Zenaide do Jacintinho também vai no nosso ônibus do Alerta, vai deitadinha ela ali, muito bem. Quem mais? A Dara Lima lá do Medeiros Neto também vai no nosso ônibus do Alerta, bem-vindo, Darinha. Beijo pra você, lindona. Olha esse casal aí, a Luzia e o Paulo lá de Santana do Ipanema também vão com a gente no nosso ônibus do Alerta. Muito bem, a Pau Pau esqueceu de botar o povo que a gente mandou. Muito bem, olha, a música da Ida, quem escolheu foi Giza do Jaça. É, é a Giza cantora do Jaça. Ela escolheu, olha, escolheu internacional, ela escolheu Cyndi Lauper. E vai deitadinha e dentro, e solta o som, vai! Aí, vai! Vem, Renatinha! E agora que é a justiça, tá aqui, foi o que ele voltou. Quero ver agora, ele vai ser na aliança dele, quero ver. Renatinha tá ali, louca. Voltei. Ô, Aletina, a Sudã sabe essa música, na época, não era? Era, no Centro Social Urbano, tô sabendo, viu? Acabei de receber informações. Aletina! Tome, quebrou o vidro todinho, agora não pode não, senão vai quebrar tudo. Foi. Foi do show, eita! Ó, ela vinha do centro, ela saiu aqui do centro, depois que tinha o show, não tinha o show ali. Ela saiu do show do Reginaldo Roça, ó. Eita, toda suja. Tinha chovido, não foi? Com fome, os pés cheio de lama, os pés cheio de lama. É, o que que tinha, velhinho? Era. Lá vinha ela por aqui, e ela vinha espreitando os carrinhos de passaporte pra pegar, sem dinheiro. Dizendo, não, rapaz, eu sou de rua, e me dei aí um pão. Aí eu colocava a pessoa com pena, dava aquele resto, e as pessoas deixavam o pedaço de pão, não era? Ela saía comendo a mão cheia de maionese, a boca parecia o bolso, toda pintada, com um negócio de maionese, queijo ralado. E vinha dentro do ônibus, comendo, e aquilo ia mexendo aqui, e bom, lá dentro. Aí, resultado, da Praça São Vicente até Cruz das Almas, que ela vivia por ali em Cruz das Almas. Mas, aquele redutinho ali, era dela, Cruz das Almas, muito bem. Aí, do centro pra Cruz das Almas, 29 minutos pra chegar no seu destino, para a alegria do motorista e das pessoas que estavam com alertinha, chovendo, ela... E pô, tudo fechado, aquele cheiro de jaula terrível, não é? Muito bem. Olha, a música da volta, quem escolheu a música da volta foi a dona Zenaide, né? A dona Zenaide escolheu de Patrícia Marques, olha, Destino. Eita, viajando numa canção, numa emoção, não sei qual o meu destino, perda de passagem, meu coração... Remember, remember... Era, era só ali, aqui, assim, ó... A pessoa aqui atrás, né? Agarradinha aqui, e a pessoa ia freando, freando, na moto... É preciso sonhar... É preciso sonhar... Alertina, três dias antes, né? Bigodinho suadinho, cabelo assanhado... Hein? Puxando um pouquinho assim, a coluna meio tronchinha... Alertina, você não é fraca, não! Minha vida é você...